Boa tarde, estou aqui no bairro Barroco em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês essa casa aqui de três quartos, Mandela Centro Suite, aqui nós estamos aqui na entrada da casa, fachada, aqui a garagem, vou mostrar para vocês um pouco aqui da vista da rua, aqui temos a sala principal, a sala grande, muito bem conservada, vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da sala, aqui ao lado nós temos a sala de jantar, vou mostrar para vocês aqui o corredor com acesso aos quartos, aqui nós temos o número quarto, armários, embutido, vou mostrar para vocês aqui o quarto grande, pé direito muito bom, aqui nós temos acesso ao banheiro social, banheiro grande, possui aqui o banheiro, vou mostrar para vocês mais um pouco, continuando aqui ainda no final nós temos o suíte, vou mostrar para vocês o banheiro da suíte, armário embutido, possui uma baranda aqui, vou mostrar para vocês um pouco da vista, passando pela baranda, temos vista aqui da área também da casa, de uma piscina, vou mostrar para vocês, passei essa pela garagem ou pela área da cozinha, vamos começar para os quartos, aqui novamente a sala de jantar, aqui novamente a sala de jantar, a sala de jantar nós temos acesso ao mesmo quarto, totalizando em três quartos, aqui nós temos a copa com a cozinha, aqui nós temos a cozinha, aqui nós temos a área da piscina, aqui a área da piscina, vou mostrar para vocês aqui, aqui um pouquinho da piscina, aqui a área da casa, vou mostrar para vocês, um pouco da fachada aqui, e é isso, se vocês gostaram dessa casa aqui no barro, convém acessar nosso site, confira nossa galeria de fotos e a gente sua visita.